Nossa conversa agora é sobre mudanças propostas por Bruno Covas no plano de metas 2017-2020 da cidade de São Paulo. Esse novo plano, 2019-2020, aumentou de 53 para 71 o número de metas. Bruno Covas atribuiu as mudanças à falta de verba em caixa. Bom, quem analisa essas alterações em relação ao plano original, apontadas como ilegais por vários especialistas, é o Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, parceira do Bom Para Todos. Boa tarde, Américo. Boa tarde, boa tarde você e todos os espectadores. Américo, essas medidas comprometem a legitimidade do plano original, que contou com ampla discussão e participação da sociedade civil, né? Sem dúvida nenhuma. É importante destacar que, por mais que o plano de metas pareça que tenha sido aumentado, porque passou de 53 para 71 metas, é importante destacar que destas 53 metas originais, 26 delas, ou seja, 49%, praticamente a metade, foi abandonada pelo caminho. O que eu quero dizer é o seguinte, dessas 71 novas metas do plano de metas lançado pelo Bruno Covas, apenas metade daquilo que estava no plano original foi mantido, a outra metade foi literalmente abandonada pelo prefeito. Isso mostra uma descaracterização do plano original, que como você mesmo disse, passou por debates públicos, audiências públicas, consulta virtual, etc. E eram justamente estas 53 metas que tinham a legitimidade do crivo do debate público. Agora, essas 71 metas foram incorporadas, mais ou menos 45 metas novas. Todas essas alterações foram feitas sem nenhum tipo de debate com a população, seja virtual, seja via consulta, seja via audiência pública. Nada foi um novo plano feito dentro dos gabinetes, que infelizmente não traz consigo a legitimidade de ter passado por um debate com a população. Especialistas falam que é ilegal até fazer um tipo de mudança desse tipo. Bruno Covas, está sofrendo algum tipo de processo? Tem algum tipo de discussão para que inviabilizar esse novo plano de metas? É importante destacar que, com relação à ilegalidade do fato, a polêmica é a seguinte. O que diz a lei das metas é que o prefeito pode, sim, promover alterações no programa de metas ao longo dos quatro anos de governo. No entanto, diz a lei que essas alterações precisam ser programáticas e acompanhadas de justificativa por escrito. Então, para o nosso espectador entender, o que quer dizer mudanças programáticas? Quer dizer, aquele conjunto de mudanças que são, na verdade, calibragens, são ajustes. Então, para dar um exemplo concreto, se você promete fazer 70 quilômetros de corredor de ônibus e, eventualmente, você está esperando um recurso federal, um repasse federal e esse recurso não chega, você tem que fazer uma alteração programática. Em vez de 70 quilômetros, talvez você faça 40, 50 quilômetros, vai ter que ajustar. No entanto, abandonar metade das metas pelo caminho não me parece que é um ajuste programático, me parece que é uma alteração profunda que, na verdade, descaracteriza o plano original. E pior que isso, descaracteriza o conjunto de compromissos que a Prefeitura Municipal de São Paulo, de alguma forma, acordou com a sociedade a partir daquilo que foi debatido na campanha eleitoral. Porque precisamos lembrar que o programa de metas, ele deve sempre ter como referência o programa de governo que o prefeito apresentou ao longo da sua campanha. Então, essa alteração que faz o Bruno Covas, na visão de alguns especialistas e na minha visão também, é uma medida ilegal porque não responde àquilo que define a lei orgânica do município. Não é uma alteração programática. É uma alteração profunda que, na prática, constitui, na verdade, um novo plano de metas para os próximos dois anos de governo. E não é isso que diz a lei. O plano de metas, ele é uma medida para quatro anos de governo e não apenas para dois. Tem outro fato interessante que a Prefeitura usa como justificativa a falta de caixa, né? De não ter arrecadado para caixa. Só que tem crescido os tributos de arrecadação. Então, a conta não fecha com essa justificativa? Exatamente. Chama muita atenção essa justificativa do prefeito, porque, na verdade, hoje o orçamento da Prefeitura de São Paulo está na casa de 60 bilhões de reais. Nós temos tido, nesses últimos três anos, quatro anos, o aumento do orçamento da cidade acima da inflação. E quando nós observamos os principais tributos da cidade, o IPTU, o ISS e o ITBI, todos estes tributos têm tido um crescimento na casa de 5%, 6%, até 7% ao ano, o que é bastante acima da inflação e o que é bastante positivo quando você compara a situação fiscal de outras cidades. Ou seja, a situação da cidade de São Paulo, do ponto de vista fiscal, é uma situação bastante confortável, o caixa está em dia, a arrecadação está boa. Não tem nenhum rombo fiscal, não tem nenhum grande problema de caixa. No entanto, o prefeito aposta nesse tipo de justificativa, que parece mais uma desculpa do que uma justificativa, para promover alterações tão sintomáticas no programa de metas, como foi feito na semana passada. E só para dar um exemplo para o nosso telespectador, é que tinha uma meta que era fazer, nos quatro anos de governo, 72 quilômetros de corredor de ônibus. Essa meta, por exemplo, agora, na mudança do Bruno Covas, agora essa meta é de apenas 9 quilômetros de corredor, ou seja, praticamente 10% daquilo que havia sido prometido no começo do governo. Então, são alterações que não tem como você entendê-las como programáticas, como sendo meros ajustes, porque, na verdade, são alterações bastante profundas que estão sendo feitas naquilo que foi pactuado com a população em 2017. É que pena, um prejuízo para todo mundo que participou da construção desse plano, pelo menos. Américo, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Para Todos. Muito obrigado, até semana que vem. Até, um abraço, tchau, tchau. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, tchau. Pronto, tchau. Pronto, tchau. Pronto, tchau. Pronto, tchau.